Eu trouxe uns dois ou três a mais. Isto aqui conta duas, mas esta é uma coisa que conta aí uma. Sabe como é que se come? Não, não sei. Já mostrei-se aqui no meio, tira-se esta parte para fora que não se come duras dos dois lados. Está a ver a febre delas? Está a ver a febre. Essa parte não se come, tira-se a carne, come-se e bebes o molho. É simples. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Destas não tem a porta, mas esta está para parir-se. Os Açores, tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, este bezerrinho. No caminho encontramos aqui uma igreja, estão a ver o que é que nos faz impressão a nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá meus amigos. E cá estamos nós. Indiretamente dos Açores. Para onde a ponta. E pronto isto é. Então siga o que é que isto é. Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. Isto é que é as caracas, é que o que parece? Uma. Aquela liça? Um meio. Um meio o que é? Tu perguntaste o que? Uma. Duas caracas? Que que é as caracas? As caracas o Eddie Meca deu uma. Então vamos aqui ver a lista. Quem quer cracas? A gente lá não tem cracas. A gente lá não tem cracas. Sim. Então o que vai ser? Então vai ser aqui as petadas de luvas. Isto está para duas pessoas não dá? Deve dar. Não tem uma dose preta, mas manda só nisso. Normalmente isto é individual. As pessoas todas pão numa dose. Sim então então vamos lá e pronto vai. Uma dose de luvas. Seis caracas. Para ver. Espão um bocadinho. E uma sopinha. Marisco no pão. Sim. Com marisco comprou assim. Uma sopa de marisco. E para ver? Uma sopa não. Duas sopas. Para muita pele. Olha veja para trás. Olha o Miguel. Os dias de passeio a ver uma coisa. Este é o ponto de alinja. Este é o que? Este é o sopa de marisco. Ah a sopa de marisco. Ah a sopa de marisco é você aí? Que tudo? Só para ver lá dentro. Ah a sopa de marisco dentro do pão? Sim. Está bem. Estou sem proteção. Está bem. Para ver uma Coca Cola e uma cerveja. Agora temos aqui o queijinho. Agora temos aqui o queijinho. Na hora de manter. Temos o queijinho que a gulgosa já está aqui. Matei o caçal dos Açores. E esta coisa que você perdeu. Este é o queijo. Queria pedir para meter dentro do queijo ou não? Não. Deve ser para as caracas. Essa é para as caracas. Deve ser para as caracas. Vamos lá ver. Eu até trouxe umas duas ou três a mais. Isto aqui conta duas. Isto é uma coisa que eu dei uma. Ah está bem. Sabe como é que se toma? Não, não sei. Deve ser para a boca. Agora depois é que eu vou ver. Já mostrei. Aqui no meio. Tira-se esta parte para fora que não se come dura dos dois lados. Está a ver a febre delas? Está a ver a febre delas? Está a ver a febre delas? Está a ver. Está a ver a febre. Enquanto, esta parte não se come. Tira-se a carne, come-se e bebes o molho. É simples. É, está bem. É. Tira uma coisa para ouvir a Coca Cola e uma cerveja. Está a ser uma alfa crua? Olha. Mas isto é cru? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Já não comes lá. Mais tempo. As caracas. É isto. O Eremica Duma. As caracas. O Eremica Duma. É o Pardinho. É bom. Tens de tirar o coito primeiro. Vixe. Tirar aqui. Tirar a cabeça, não é? Isto não é. Tira-se daqui a... Não é a cabeça. Isto é os dentes. Tirar os dentes. Para mim isto é os dentes. E agora tira-se o miolo. Osti. Olha! Tá bom! A Lapa. Eu vou tirar uma lá. Isto é a falar para dar um pouco mais disto. Está na lá para que eu estou no interior. E de傷 muito está cá dentro. Vixe. e aí e aí o e aí a entrada e aí a a para a parte de baixo para a rocha Temos aqui a cabecinha, estão a ver aqui, a cabeça, agora vamos, enfiamos ali na boca da caraca e puxamos-a para fora, a habilidade ainda não é muita, mas... Olha a tua mestre ali, olha, é a tua mestre. Agora podem ver o que é que está experiente, ainda vou na paninha primeira, ela já vai aceleradíssima, estou a ver se não me despachas e não como nada. Ainda meto ali um molho picante dentro, olha, olha, e lá vai a Lucília. Cara, e bebe um molhinho, é muito bom. Ela gosta, diz que é bom. É Lapa. Acaba por ser a Saba Lapa. E aí no continente, chamamos Lapa, uma coisa parecida. Pronto, não posso comer mais não, porque não tomo mais nada. Vamos lá ver se não... Vamos aqui com as praças do vulcão, né? Agora temos o pãozinho. Obrigado. Obrigado. Ora, e tivemos aqui no restaurante Beira Mar de São Mateus, estão a ver o preço. Temos aqui os preços, de 43€ as duas pessoas. Fica aqui, está ali o Porto de Pescas. Estão ali dois gais chateados um com o outro. Está a porradaria. Não interessa, vamos embora. O que é que eu estou, estão ali já bravos. A violência. Está vendo? Pronto, vamos embora ali do pé da violência. Vamos aqui ao Porto de Pescas. Um Porto de Pescas aqui em baixo. Música 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 E aí